Em questão a nível nacional, eu nunca me senti representada pelas meninas que foram eleitas Sim, até tu falou na outra oportunidade sobre essa questão Então o que pra mim se torna, digamos assim, mais coerente? Já que elas não me representaram, não basta eu ir lá criticar o trabalho e o empenho delas como Miss Se eu estou criticando e não me sinto representada E acho que é insuficiente o trabalho que elas vêm desenvolvendo durante 28 anos como Miss Então eu me coloco à disposição pra ir lá e fazer um trabalho melhor do que o delas Porque eu acho que é essa forma que tem que ser Se tu acha que uma pessoa não te representa e não faz um trabalho que tu goste Ou que vá te representar e realmente levar aquilo que se chama diversidade, pluralidade A mais do que a gente realmente espera de uma Miss Então você se coloca no lugar dela, você vai lá e faz melhor Obviamente que esse é o trabalho e há pontos de vista diferenciados do nosso Mas antes de criticar as outras Misses que foram antecessoras ao trabalho que hoje eu realizo E eu não ter me sentido representada por elas Eu fui e fiz o meu trabalho como Miss e passei por todas as etapas que uma Miss tem que passar Pra chegar a uma etapa nacional com respeito, com representação